A FriSoldas é a maior loja do setor automotivo da região. Tudo o que você precisa em tinturas automotivas, latarias, autopeças, acessórios, iluminação, ferramentas, som, aqui tem. Além disso, você cliente tem o atendimento que merece. Nossa central de atendimento estará disponível pelo Facebook, WhatsApp, website e telefone. Ah, e nós entregamos na sua casa. FriSoldas, aqui tem.